Sabe aquele momento em que você está andando de noite no meio da escuridão e dá de cara com duas Indominus Rex? Então, é exatamente isso que aconteceu comigo. E atrás tem o Spinosauro, né? Ele tá meio avariado ali. Vou ameaçar, né, galera? Não podemos deixar assim. Os cales estão na minha frente, que é atrapalhando o meu movimento noturno. E o Spinosauro tá atacando ali, ó. Cuidado! Como é, amigo? Eita, nossa, se levantou aqui. Valeu, galera, valeu. Vamos esperar ficar de dia, melhor. Acabei retornando aqui pra aquela família de Indominus e parece que deu uma aumentada de leve. Ih, o rapaz se levantou ali. Opa, opa, só vim dar um oi. Calma aí. Vambora, me afastar um pouco. Beleza, eu acho que aqui tá seguro. Tá até alguns ali se alimentando e o problema é que a carcaça já tá acabando, né? Então, é um sinal meio ruim. Poderia chegar ali, dar uma trollada, ela é leve, mas vamos deixar quieto. Eu vou te arrebentar. Ih, rapaz, tem uma aqui vindo na minha direção. Ô, louco, rapaz. Corre, corre, corre. O que tá vindo aqui? Mano, é ameaça já. Ó a velocidade do bicho. Sai fora, rapaz. Tô da mordida, hein? Sai daqui, Indominus. O que é que tu vai encarar aqui pra ti, ó? Toma. Eita, nossa. Minha nossa. Corre, corre, corre. Vem então, vem. Não vai aguentar muito tempo, eu acho. Nossa, tá muito perto. Velho, tá muito perto. Moi agora. Corre, corre. Passa aqui no meio. Toma. Caracan. Sai, maluco. Não, não, não. Ai, ai, nada aconteceu. Tamo tranquilo. Vamos continuar a nossa exploração aqui. Duas Indominus Rex ali na frente. Que que é isso, velho? Só tem Indominus aqui nessa ilha. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Tá vindo pra cá? Não, não acredito. Não, sai fora. Não, mais um Indominus, não. Tá, tá passando ali. Não, tá vindo pra mim. Já mandei socorro. Por favor, não me ataque. Ai, tá vindo, velho. O que que eu fui gritar também, né? É uma ideia. Aquilo não vai me pegar. Nossa, tá vindo. Maluco, o bicho tá vindo. Corre pro mato. Não, 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 não. Por favor, não me matem. Mandei amizade, amizade. Aí, ó. Amigo, amigo. Aí, bora, 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 bora. Corre, corre, corre. Eu vou correr pra cá. Eu acho que eu consigo me afastar. Não, o que que é isso? Caraca, não, 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 não. Não, não, não. Olha aí. Amigo, amigo. Aí, tô atrás. Nossa, vou ficar atrás aqui. Só de zoeira. Não, ah, não. Pera aí. Tem um filhote. Será que ela tá esperando o filhote chegar? Deixa eu me afastar um pouco mais. Aí, beleza. Chegando ali, ó. Acho que aqui já tá tranquilo. Consegui me safar. Me camuflar aqui, ó. Pronto. Tá passando ali. Correram pra lá. Ó, tô mandando amizade. Não sei se é pra mim ou... Sei lá, né? Aí, tão indo embora. Olha lá, ó. Tão indo já. Beleza. Perfeito. Nice. E lá se vão elas, duas Indominus Rex. E eu vou seguindo aqui pra cima. Vou tentar chegar aqui no Lago dos Trikes, que é logo à frente. E talvez... Eu tô com essa possibilidade de talvez não ter nada lá. Já que estas duas Indominus vieram daquele lugar. Então, talvez esteja meio vazio ali. Mas vamos indo, né? Pra dar uma olhadinha. Qualquer coisa, eu vou pra outro lugar. Ou também pode ser que esteja bastante perigoso. E aí, as duas acabaram saindo dali. Nem tô enxergando mais elas. Ó, tô escutando grito. Tão gritando. Pior que eu acho que eu escutei Trike também. Lá pra baixo. De repente, elas vão caçar ele. Sei lá. O que eu acho meio difícil, mas possível. Eu acabei chegando aqui. E dei de cara com o Maia. E também o Indoraptor. Que tá bem ali, ó. Tá vindo aqui o Indoraptor filhote. Mandei amizade. Indoraptor tá vindo na minha direção. Ô, Indoraptor. Toma. Acertei. Nossa. Qual é? Ah, não. Qual é? Vem aqui agora. Chega a me dar uma mordida. E vaza. E o pior é que ele mandou amizade depois. Esses Indoraptores. Você manda a gravoeira, hein? Vou perdoar o cara dessa vez. Não é porque eu não alcancei ele. Será que ele tá me seguindo? Acho que não. Ah, tomou uns peteleco na orelha. Eu vou seguir aquele Maia ali, que é o único que eu posso chegar perto. Já que não tem mais ninguém aqui, além daquele Indoraptor. Opa, peraí. Nossa, do nada ali dois tiranossauros. Olha só. Tomando água ainda. Não vou tomar água agora. Vou comer primeiro. Ah, então aquele Maia tava fugindo do Rex. Ah, agora faz sentido. Tá, vou me aproximar ali, comer e depois descer. Mas vou ficar mais ou menos em volta aqui do Maia. E aí, Maia, beleza? Aí, ó. Mais amizade. Agora eu vou chegar nessa planta aqui. Me dá cobertura aí, Maia. Por favor. Não é que tá aí dando grito ali, né? Na verdade, ele tava dando grito pra alertar, né? Mas eu já tinha visto os T-Rex. Será que vai ter treta entre T-Rex? Um tá se aproximando do outro lá, ó. Ah, mas eu acho que são amigos. Talvez até macho e fêmea. Ih, rapaz. Aqueles dois tiranossauros Rex ali de fato são amigos. E agora, nessa hora crítica, o Maia desaparece. Não tá mais aqui em volta. Será que fugiu? Oh! Escutei aquele lindo Raptor. Tá por aqui. Deve ter se assustado com os Rex, né? O que é bem provável. Ele saiu correndo a toda velocidade. Ah, lá tá ele, ó. Olha lá, ó. Perto da água. E o tiranossauros Rex saindo pra cima. O cara se assustou lá correndo agora. Desesperado. Botaram pra correr o coitado que tava só de boa ali tomando água. E agora eu vou aproveitar essa deixa e descer pra tomar água, porque eu já tô ficando com muita sede. E a gente vai precisar, já que eu... Eita! Ui! Sai daqui! Ai! Caraca! Não! Não, não, não! Não! Toma! Eliminei! Maluco! O que foi isso do nada do Velociraptor, velho? Vamos deitar atrás da pedra. Pronto, me escondi. Maluco! Caraca, eu quase fui devorado, velho. Nem vi o bicho. Tá, agora a gente recupera. Vamos ver como é que eu tô aqui. Pera aí. 4,75. É zoeira, não é possível. E se aquele Rex me vê ali, já era. Não, vai ali pro outro lado. Nossa, eu tô no estado de calamidade agora. Eu fui trollar e... Na verdade eu não fui trollar, né? Eu fui tentar sobreviver. Eu só queria tomar água. Mas quase que a gente se foi. O Rex acabou de olhar pra mim e começou a correr do nada. Nossa, foi pra cima do Psy-Taco. Cuidado aí, ó. Foi dar uma mordida e errou, velho. Não tá conseguindo eliminar o Psy-Taco. Agora caiu. Poderoso Psy-Taco deu a oportunidade dele eliminar, né? Porque ele tava ficando com fome. Ele nem viu a carcaça do Velo que tá ali atrás ainda. Eu estou... Deixa eu ver agora. 3,75. Eternidade pra se curar aqui, sério. O outro Tiranossauro Rex já foi embora. Nem sei pra onde foi. Ah, tá lá em cima, ó. E tá lutando contra o Indoraptor e o seu filhote. Que que é aquilo, maluco? Ó lá. Tá colado atrás e o filhote correndo pra lá e pra cá indo. Ih, subiu aqui o Tiranossauro. Ó, tá indo pra cima lá ajudar. Cara, é um Indoraptor, velho. Um. Não é uma tropa. Tá, o Indoraptor parece que tá meio preocupado agora. Tá lá na parte de cima observando. Só olhando. O outro Rex tá tentando flanquear ou pegar o filhote. Não sei. E rapaz foi pra cima lá, ó. Eita, nossa. Colou atrás. Tá dando uma mordida. Enquanto isso, a gente tá aqui recuperando, né? Mas tá da hora de ver. Tá, já tá ficando escuro. Eu ainda tô... 3,25. O que acontece se eu me levantar aqui e dar só um passo pra frente? Nossa. Não, não vou tentar nada. Tá muito arriscado. Tá, eles ainda tão lutando lá em cima. Nossa, pulou por cima. Estamos pegando aqui só os melhores momentos. Eu acabei de falecer literalmente do nada. Mesmo deitado. Porque o sangramento já tava muito alto. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Infelizmente, não deu pro nosso filhote de Galimimos. Mas é que ele ainda tá no aprendizado da trollagem. Mas valeu a todos, então. Não esquece de deixar seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações nos próximos vídeos. E caso você queira ser membro do canal, é só também seguir aí o que diz na descrição do tópico fixo. E também vai poder comentar ali com os emojis exclusivos aqui mesmo do canal. Beleza? Valeu, então. Até mais. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri